Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sensacional essa representação do personagem em brinquedo A gente já já vai comentar sobre ele, então vamos deixar ele aqui de cantinho Ele vai assistir aqui, nós olhando aqui a caixa dele Que assim, a caixa ficou realmente muito bonita, eu adorei essa ilustração dele aqui Eu acho que ele tá numa pose bem bacana, certa pra ilustração Todos nós sabemos que a caixa agora não vem mais com plástico translúcido Então a figura ficou um pouco à mostra aqui E eu acho meio ruim, mas honestamente já me acostumei com essa caixa agora Sem essa parte do plástico aqui de dentro Aqui do lado nós temos uma ilustração diferente, olha só que legal Aqui nós temos uma ilustração e aqui nós temos uma outra com ele fazendo os punhos assim Eu acho que realmente foi muito bonito Tem algumas pessoas que não gostam da Red Sculpt Na verdade todo o design desse Rod Rod E honestamente quando foi divulgado eu achei bem estranho Esse visual por conta que no G1 ele é totalmente diferente Mas aí a gente leva em consideração todas as outras figuras que também tiveram visuais modificados Então no final das contas eu gosto, comecei a gostar desse design E olha só que legal, aqui atrás nós temos uma ilustração do seu modo alternativo Ele no seu modo robô E aqui nós temos um texto em português Rod Rod distrai as autoridades enquanto o Bamboubi vai até o Museu Submarino da Marinha Real Muito legal, muito interessante Aqui nós temos o símbolo da Lamborghini Lembrando que a figura é licenciada Então vamos para a figura porque cara nós temos bastante coisa Então gente aqui está a Rod Rod fora da sua cartela E nós vamos comentar sobre todos os detalhes Quem acompanha o canal sabe que eu tinha muito medo do que poderia ser esse Deluxe Class Por conta que nós já temos algumas representações de Lamborghini dentro da coleção Studio Series E nós temos uma péssima retrospectiva desses personagens que se transformam em carros Tão simples, na verdade, né? Tão, como posso dizer, compactos E eu tinha muito medo que o Rod Rod viesse cheio de problemas Mas quando ele foi anunciado pela Hasbro, cara Eu entrei em choque ao vivo Eu estava reagindo ao evento E eu realmente tive uma reação muito surpresa dessa versão do personagem Eu achei que eles mandaram muito bem na representação desse Deluxe Class Por conta que ele é uma representação perfeita do personagem que aparece no CGI, no filme Agora em brinquedo Eu acho que eles conseguiram encaixar muito bem as peças do modo veículo Distribuídas muito bem no seu modo robô Nenhuma peça que a gente está vendo aqui é fake, sabe? Tipo, por exemplo Muita gente sabe que às vezes algumas figuras vêm com o Torax fake Tipo, essa parte que seria a frente da Lamborghini Mas só que a frente da Lamborghini poderia estar atrás das costas dele Como uma forma de magia, né? Para os olhos não perceberem Mas cara, é incrível que pareça Isso daqui não é fake não Essa daqui realmente é a frente do veículo Então eu acho que ele cumpre muito bem tudo, sabe? E aí você para e pensa Tá Marco, e esses kibbles aqui nesse antebraço dele? Que coisa feia Gente, isso é a crate do personagem do seu design Então, no final das contas Tudo que está aqui, por exemplo, os kibbles nas costas Que a gente pode perceber aqui, ó Que seria essa parte aqui das janelas da Lamborghini Poderia ser um kibble que as pessoas olhem e falem Nossa, que coisa horrível, não sei o que Mas não, gente Isso daqui também é a crate do design do seu CGI, cara Então muita coisa desse personagem Eu acho que eles cumpriram muito bem com a expectativa Eu achei surpreendente ele não ter uma backpack gigante Porque eu esperava que ele teria alguns probleminhas Tanto que quando ele foi anunciado Eu realmente não esperava ver essa versão do personagem E quando apareceu eu fiquei realmente muito surpreso Então vamos falar sobre os moldes Como eu disse para vocês O molde dele, na minha opinião, é impecável para um Deluxe Class Eu acho que ele não possui tantos problemas Só um na articulação da perna E como vocês estão vendo aqui nós temos a roda Se você quiser, se você achar feio assim Olhando ele de lado Você pode recolher a roda dele Mas aí você não permite com que ele dobre o joelho Mas ela fica bem escondida aqui nessa parte de trás da perna Então isso pode ser sim um ponto de visual Se você quiser deixar ele só com as pernas assim Você pode recolher as rodas dele e deixar ele assim na coleção Mas enfim, vai de cada um isso daí Mas uma coisa que eu vi Algumas pessoas se inflamando que poderia acontecer É que essa roda pode prejudicar a articulação da perna dele E realmente, se você for fazer uma articulação Ela tem uma trava ali Vocês estão vendo aqui Você não consegue fazer a articulação 100% Só se você realmente Colocar um pouquinho de força E puxar essa pecinha para o lado Você aí tem a articulação completa Aqui do joelho que ele teria Mas isso você fazendo força nessa pecinha Então realmente ele tem esse problema no joelho Que poderia ser Sei lá Poderia ter uma solução mais fácil Aqui para essas rodas do joelho Mas honestamente Eu acho que não atrapalha a figura E os tantos pontos positivos que ela acompanha E falando de molde Como eu disse para vocês Nós vamos dar uma olhada nessa Red Sculpt Que também ficou sensacional, cara Uma das melhores Red Sculpt Da Studio Series Porque eles representaram muito bem O que é o rosto do Rod Rod Olha só que bacana A cor está muito bonita A coloração da Red Sculpt está muito legal E eu acho que eles mandaram muito bem nessa Red Sculpt Que ficou realmente muito perfeita Realmente o CGI inteiro do personagem aqui Nessa Red Sculpt E também falando das cores Já que nós estamos no zoom aqui Nós vamos perceber Que ele tem um preto muito bonito Eu diria que pode ser um preto meio fosco, certo? Aqui nessa parte da Lamborghini Mas só que ele também possui Outras tonalidades de preto e cinza No corpo dele Que dá um charme assim Para a pintura inteira no geral E sem contar, na minha opinião Um dos melhores detalhes dessa figura É o laranja Eu acho que eles utilizam muito bem o laranja Ao longo do corpo dele Aqui nas pernas Fica muito bonito esse tom de laranja Então no geral, cara Essa figura me fez gostar muito Do personagem E provavelmente se eu for assistir Transformers O Último Cavaleiro Eu vou achar esse personagem muito melhor Do que eu achava na época Bem O Rod Rod Ele acompanha um acessório só Que é a polêmica arma dele No filme Que é a arma Que paralisa o tempo Na verdade ela não paralisa Ela faz o tempo Ficar em câmera lenta Então Por que que é polêmico? Porque toda vez Que ele usava essa arma No filme Ele falava a frase Da arma Tipo Se eu não me engano Era Stop the time Na versão em inglês Eu não sei como Que ficou na dublagem brasileira Porque eu realmente Não assisti esse filme dublado Acho que foi o primeiro filme De Transformers Que eu não assisti dublado Mas realmente Essa arma ficou polêmica Na época Que eu me lembro que algumas pessoas não gostaram Eu honestamente achei interessante Mas achei meio viajada A ideia de parar o tempo Essa arma aqui Mas se você quiser Deixá-la aqui na mão dele Você pode Olha só que legal É uma arma que realmente Ficou bem interessante E como a figura Ela tem essa questão De ser muito interessante Você pode deixar ele Com qualquer pose Que ele fica Muito bonito Então gente Aqui eu trouxe o elenco inteiro Aqui dos Autobots De The Last Knight Pelo menos eu acho Que seja Drift Hound Optimus Prime Hot Rod Bumblebee Crosshairs E o Cog Que está aqui no ombro dele Se você não viu até agora Por favor deixe nos comentários Que eu deixei ele bem escondidinho Aqui Mas aqui está o elenco Que apareceu no quinto filme E cara Eu gosto muito desse elenco Querendo ou não Na questão de brinquedo No filme Eu já acho um elenco Inferior aos outros filmes De Transformers Nessa questão de reboot Mas eu confesso Que eles ficam Realmente muito bonitos Eu já estou Tomando atitudes Aqui para comprar O Crosshairs Studio Series E também estou na espera De um lançamento Do Hound Studio Series E do Optimus Prime Studio Series Já que o meu aqui É uma versão toda Destruída aqui Do personagem Mas está aqui O elenco inteiro Ao lado de Hot Rod Já que eu trouxe o Optimus Eu também quis trazer Aqui a minha A versão também Customizada aqui Do Megatron Da versão The Last Knight E cara Só trouxe ele aqui Porque né Nós temos aquela Aquela coisa né Do filme de Transformers De 86 E aí vocês entenderam aí A referência Então gente Eu acho que já chega De papo furado Vamos transformar O Hot Rod No seu modo Lamborghini Que cara A transformação dele É muito interessante Não é uma transformação Como vocês conseguem perceber Ele não tem Muitas peças da Lamborghini Aqui A vista No seu modo robô Vocês vão ver O quão legal Que é essa transformação Porque você vai Transformando E você vai encontrando As peças da Lamborghini É realmente muito interessante Então Bora lá Vamos começar com as pernas Certo? Que é o seguinte Primeiro eu vou puxar Essas pecinhas aqui Que seriam as portas Aqui nessa parte de cima Nessas janelas E aqui dentro Nós vamos rotacionar Nós vamos rotacionar as pernas Dele para dentro Desse jeito aqui Certo? E pegar as rodas E rotacionar elas Para o lado oposto Que seria Aqui para as laterais Do veículo Que vai ser Com isso tudo Nós temos algumas pecinhas Aqui nessa parte Do calcanhar Do rodrigode Nós vamos puxar a primeira E vamos puxar a segunda Certo? Porque aí você vai ver E ao fazer isso A gente vai pegar Essa pecinha aqui Que seria Essa parte aqui Do tornozelo dele Vamos puxar ela inteira Para frente Fazendo isso Nós rotacionamos Nós na verdade Deixamos o pé dele Um pouco reto E rotacionamos O pé dele assim Assim formando A parte de trás Da Lamborghini Aqui em cima Olha só que legal E aí Aquelas pecinhas Que a gente encaixou Puxou para fora Do calcanhar dele Nada vai ser Do que a parte de trás Do veículo dele Então vamos repetir O mesmo movimento Do outro lado Nós vamos puxar Essas pecinhas Aqui para cima Pegamos o tornozelo dele Colocamos tudo Aqui para dentro Rotacionamos o pé dele Assim Olha só E encaixamos Ele aqui Nas laterais E agora Se você quiser Você pode já unir Aqui Os pés dele Junto com essa parte De trás Encaixamos aqui Também o aerofólio Nessa parte de trás Também E aqui Atrás Já está Transformado O Rod Encaixando assim Agora nós vamos Fazer o seguinte Essas partes Aqui laterais Que seriam Dessa estrutura Aqui da janela Nós vamos abaixar Uma só Na verdade Se você quiser Deixar ela Já assim Você já pode Deixá-la assim Por que Por que a gente Vai deixar Ela para baixo Porque nós vamos Pegar toda Essa estrutura Aqui na parte De trás E rotacionar Ela toda Aqui Atrás Do personagem Olha só Fazendo isso Nós já podemos Encaixar ela Também aqui Com essa estrutura Aqui que nós formamos O Lamborghini Olha só Que legal Agora vamos mexer Com a parte Inteira De cima Dele Que não é Nem um pouco Complicada Também Pessoas Nós vamos Pegar aqui A head sculpt Dele Rotacionar Para trás Fazendo isso Nós vamos Abaixar Aqui E ela Fazendo Deixando Ela assim Desse jeito Vamos abaixar Um pouquinho Os ombros Porque agora Nós vamos Fazer o seguinte Toda essa estrutura Aqui do abdômen Nós vamos Desencaixar Aqui Vocês estão Vendo Desencaixando Um pouquinho Nós vamos Pegar agora O tórax Aqui do Nosso Hot Rod E colocar Para os lados Desse jeito Aqui E agora Nós temos A liberdade De puxar Toda essa estrutura Aqui para cima E olha só Que coisa Legal O abdômen Dele Nós vamos Puxar Essas pecinhas Para os lados E olha só Que massa Nós vamos Puxar toda Essa parte Do abdômen Para cima Desse jeito Colocando Ele para cima Nós vamos Alinhar Ele com Essa parte Do tórax E o abdômen Dele vai ser O capô Da Lamborghini Cara Eu achei Isso um detalhe Muito legal Eu achei Realmente Sensacional Esse trabalho Que a Hasbro Teve Aqui com Essa parte De cima Do capô Da Lamborghini E agora É bem simples Na verdade Nós vamos Pegar aqui Os braços Dele E vamos Alinhar Aqui Colocando Eles para dentro Do vidro E encaixar Todo ele Aqui nessa estrutura De baixo Se você quiser Puxar Essa pecinha Um pouquinho Para o lado Só para você Analisar Aqui o contexto Olha só Nós vamos Aqui Encaixamos Um dos braços E encaixamos A mão Dele Aqui também Encaixou Tudo certinho Aqui na lateral Nós vamos Fazer a mesma Coisa Do outro lado Pegamos O ombro Dele Colocamos Aqui para Dentro E puxamos Aqui está A Lamborghini Que Rod Rod Se transforma E cara Que Lamborghini Lindo Eu achei Realmente Eles mandaram Muito bem Eu pensava Mesmo Que aconteceu Algo Parecido Como se fosse O Galvatron Eles mostraram Primeiro O robô E eu fiquei Nossa Que legal Que maravilhoso Não sei o que Mas eu já estava Esperando Uma Lamborghini Um pouco Estranha Talvez um pouco Sem Sei lá Com algumas partes Prejudicadas A gente fala Que normalmente Quando uma figura Vem no modo robô Muito lindo O modo alterativo Dele vai ser Prejudicado Por alguma coisa Algum detalhe Que estraga Querendo ou não A figura Mas na minha opinião O Hot Rod Ficou excelente Tanto no seu modo robô Quanto no seu modo Lamborghini Eu acho que Hasbro Fez muito bem Aqui com esse Deluxe Class Lembrando que o Deluxe Class Ele normalmente É pra ser algo simples Mas olha só O trabalho Que eles tiveram Aqui com esse personagem Eu acho que eles conseguiram Uma excelente Maneira De fazer o personagem Aqui nessa versão Studio Series Eu não preciso comentar Que a antiga versão Do Hot Rod Que nós tínhamos Na minha Transformers O Último Cavaleiro Era uma versão Repintada Do Luckdown De Transformization Obstention Então claro Que era estranho Era esquisito E agora nós temos Uma excelente versão Do personagem Eu trouxe aqui Três exemplos Na verdade Três exemplos não Três comparações Que é o Bumblebee Na linha Studio Series E o Crosshairs Que não é o Studio Series O Crosshairs Studio Series Eu vou tentar adquirir Não dou 100% Não vou confirmar Com vocês Que eu devo adquirir O Crosshairs O quanto antes Mas aqui está a versão lançada No filme The Last Knight E olha só que legal Que fica os três Um do lado do outro Já que né São três versões Do mesmo filme Eu acho que eles Ficam realmente Muito interessantes O que é bacana É que a gente consegue Perceber por esse Studio Series O Bumblebee Que ele é um pouco maior Do que o Crosshairs Por conta de se tratar De um Camaro Bem robustado Sobre o seu acessório Que é a arma Que paralisa o tempo Você pode encaixar Nesses pinos Que estão na laterais Aqui Da Lamborghini Olha só Você pode encaixá-la aqui Mas é um comentário Que eu sempre venho dito Aqui nos vídeos Eu não gosto De encaixar armas Ou acessórios No veículo Que é um veículo Da Terra Eu gosto muito mais Quando é um veículo Cybertroniano Mas quando é terrestre Assim Eu acho que realmente Deixar uma arma aqui Parada com a Lamborghini Eu não acho tão interessante Tá Então Como nós já estamos Pertinho aqui Vamos dar uma olhada Nesses detalhes Dessa Lamborghini Primeiramente O símbolo aqui Da Lamborghini Não tem tantos detalhes Na verdade É só uma pintura Aqui em dourado Mas que já dá O seu charme Eu acho que faltou Isso daqui Na versão do Dino No Mirage Aqui na parte da frente Olha só que legal Os detalhes Do laranja Ficou realmente Muito bonito Outros detalhes Muito bonito Do laranja É que nas laterais Olha só que legal O laranja Aparece bem aqui Nessa parte de cima E nessa parte de baixo Também As rodas São muito bonitas Também Poderia ter pintura Aqui mas Eu acho que até Ficou legal Elas serem pretas Porque aí Dá um charme De luxo Para essa figura Os vidros Eles não são 100% transparentes Eles tem Um fosco Aqui na verdade Mas que a gente Consegue perceber O que está ali dentro Olha só Você consegue perceber O que está ali dentro E olha só Eu acho que ele esconde Muito bem as peças Do modo robô Dá para perceber Que não é 100% Aqui uma versão De um robô Cheio de kibble E aqui nessa parte De trás Ficou realmente Bem legal Essas peças Aqui do tornozelo Dele não encaixam Tão bem Mas isso não tem Muito o que fazer Mas no final das contas Eu achei sensacional Essa versão Cara Então Eu não me arrependo De colocar ele ali Como uma das melhores Figuras mostradas E anunciadas E lançadas No ano de 2022 O ano passado Então Quando eu adquiri Chegou em 2023 Mas eu posso Tranquilamente Colocar ele ali Na minha lista De novo Se eu pudesse Porque realmente É uma figura Muito bonita Cumpriu seu papel E fez com que A linha Deluxe Class Realmente ganhasse Uma figura de peso Ali na coleção Então O Hot Rods Series É muito bacana Recomendo você ter Aqui na coleção E foi esse o vídeo Pessoas Eu espero que você Tenha gostado Se você gostou Apoie com o like Se inscreva no canal E ativa o sino Para receber mais vídeos Como esse Eu sou o Marco Do canal Review Transformers E me despeço por aqui Tchau